Te quero tanto e ninguém deixa Dizem que você não é legal pra mim Que você fuma, bebe cerveja E é muito diferente de mim E além de tudo, com todo mundo Você já saiu sem escolher O teu passado é tão escuro Tenho até medo de mexer Mas a minha cabeça pensa diferente Pois quem não tem passado não me dá presente No meu futuro eu quero mandar O que que o povo tinha que falar Se intrometeu, se intrometeu O povo se meteu na nossa vida Se intrometeu, se intrometeu E agora só te encontras escondidas Se intrometeu, se intrometeu O povo se meteu na nossa vida Se intrometeu, se intrometeu E agora só te encontras escondidas A roda A roda A roda A roda A roda A roda